Oi meus nenéns, como é que vocês estão, gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo assim mais descontraído, mais bate-papo E principalmente com vocês mulheres, hoje vai ser um papo calcinha, um vídeo bem íntimo, um assunto íntimo entre mulheres Eu sei que vocês gostam, eu costumava fazer lá no meu Instagram antes de engravidar Pra quem me segue lá sabe disso, se você não me segue eu vou deixar aqui na tela É um vídeo assim que eu realmente divido com vocês de intimidade, às vezes a gente não tem um diálogo com a nossa mãe A gente não tem uma amiga pra conversar sobre isso, a gente fica com vergonha Então esse vídeo é um vídeo assim, e aí vocês mandaram lá no Instagram as dúvidas de vocês Então é isso, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal E me siga no meu Instagram, tá? Que eu vou começar fazendo esse vídeo aqui, pelo menos uma vez aí na semana Pra vocês terem esse papo de amiga assim mesmo, vocês mandaram lá no Instagram Porém, eu não vou falar o nome de vocês, já que é algo muito íntimo E às vezes você aí pode se identificar com algo que alguém mandou, então é bem legal Então vamos começar A primeira pergunta é Você teve medo de ter relações com outra pessoa depois que ela nasceu? E sim, gente, a gente fica com medo, eu fiquei com muito medo, né? Tipo, de engravidar de novo, como eu engravidei na minha primeira vez e tudo Então virou um trauma, então assim, eu fiquei com medo Tanto da dor também, porque eu levei muito ponto no meu parto Que foi natural, que foi normal Porém, eu levei ponto, que é a famosa laceração, algo assim Então assim, tive medo, óbvio Então sim, respondeu a sua pergunta Já outra dúvida, depois da primeira vez ainda doeu pra ter relação? E sim, gente, doeu, parecia que eu tava perdendo minha virginidade de novo Porque assim, algo que não tava mexendo ali tinha um tempo Tipo, além de costurar e tal, ia entrar algo ali bem diferente Então bem doeu sim, tipo, como se fosse a minha primeira vez Então é isso, não sei como que é em um parto de cesárea Como que funciona, mas no meu caso Vocês perguntaram aqui, já foi num motel? E não, gente, eu nunca fui num motel Não, tá? Eu tenho vontade de ir com minhas amigas no motel Pra só zoar, né? E tirar muita foto Tenho vergonha na hora do tchararã E olha que já moro junto com minha namorada E tenho um filho com ele Mas tenho vergonha da cor da minha pererequinha Alguma dica, Amar? Então, deixa eu te falar O que acontece? É porque a gente fica muito com aquela imagem Na nossa cabeça Que é tal jeito Por conta das coisas pornográficas Que tem hoje na internet Enfim Algo tudo muito perfeito, muito padrão Mas isso não existe Mulher tem a pepeca escura mesmo Mulher tem pelos Então assim É porque você tá com essa imagem na cabeça Que tem que ser algo perfeito Mas não é E se seu namorado gosta realmente de você Ele não vai nem ligar pra isso, sabe? Então, tipo Isso é a coisa de menos Então tenta se soltar aos poucos Depois se você conversa com ele Ou em relação Tenta falar Ah, é que eu sou muito tímida Com relação a isso e tal Então isso é bem importante O diálogo entre o casal Mas sobre isso, gente Nem a pepeca é perfeita não Só as de imagens pornográficas, né? Então não existe isso Ah, tenho vergonha de te ter a minha primeira vez O que eu faço? Então Você tem que estar muito certo De que você quer aquilo Com a pessoa que você quer Porque você tem que confiar naquela pessoa Se você confiar Você não precisa ter vergonha Porque você tá confiando em uma pessoa Que ela sabe E é importante você falar Que você é Porque se você não falar Como que a pessoa vai saber? Então ela não vai de um jeito carinhoso Ela não sabe Então comenta Fala sobre Eu sei que é um pouco vergonhoso Mas se for uma pessoa que você confia Ela vai, tipo, numa boa Tals Vai tentando ali Então assim Mas tenha confiança na pessoa Seja uma pessoa certa Que você realmente fala assim Poxa, essa pessoa vale a pena Porque hoje em dia A gente acaba ir perdendo com qualquer um E acaba acontecendo tudo que acontece Então é isso Com quantos anos você menstruou? Então, gente Eu menstruei com 15 anos Vocês acreditam? Eu fui a última do meu bolinho Assim de amizade da escola De menstruar E todos falavam esse lance de menstruação E eu, meu Deus Eu não menstruei ainda Será que tem algo errado? Mas não Com 15 anos e pouquinho Uns meses eu menstruei Eu falei Não, tô normal Então é isso Muito incômodo com o meu corpo Tem alguma dica? É realmente de tu se amar É muito clichê, né? Ah, se amo a mulher Não, gente É porque você tem que começar a perceber Que são traços seus Você tem uma gordurinha aqui Você tem, sei lá Alguma coisa que você não gosta Pensa Poxa, mas por que que eu tô sendo assim? Então, se você tá muito incomodada Procura fazer mudar isso Tipo, faz Sei lá Regula sua alimentação Faz treinos Então, se você tem segurança com isso Corre atrás pra você mudar Porém, se é mais com comentários dos outros Não liga, gente Porque são comentários infelizes Às vezes a pessoa não tá nem bem com ela mesma E fica comentando sobre a vida dos outros Então é isso, tá? Como foi sua primeira vez pós-parto? Gente Foi bem dolorida Foi aquilo que eu falei Foi bem dolorida Foi bem estranho, na verdade Que é tipo Eu fiquei toda hora Não consegui ter aquela relação tranquila Porque eu fiquei pensando Meu Deus Isso é engravidar de novo Sei lá E fiquei tipo pensando só isso Então foi bem estranho Não foi bom não Ah, nem sei se vai ver Mas estou namorando Gosto muito desse menino E me sinto muito à vontade com ele Quero muito que seja a minha primeira vez com ele Porém, sou muito segura com o meu corpo Ele me respeita muito E sempre me elogia Vejo que ele não liga muito pra isso Mas mesmo assim Me sinto incomodada com o meu corpo Tem alguma dica? Então É justamente isso que eu falei pra você Se ele gostar de você Ele não vai ligar, gente Vocês não entendem Se você gostar da pessoa Você se sentir tranquila Pra ter uma relação com ela Isso vai ser de menos Você tem que estar ali Se sentindo amada Da mesma forma a pessoa Que você tem que estar se sentindo amada Isso é um momento que as pessoas Enfim Criaram essa imagem Tipo Ah, meu Deus Tem que ser algo assim Vamos supor Selvagem Não, gente Tem que ser uma hora ali Realmente Do amor Tem que amar Então assim Se você ama Vai ser algo tranquilo Vai ser algo leve Vai ser algo bom Então é isso Pepeca Candidíase Eu acho que é um milo É muito legal Bem rasgar Bem rasgar Bem torar Bem sabe Aí, gente Primeiro que Meu Deus Mas enfim Foi num quarto Meu irmão tava do lado Só que ele tava dormindo A gente não teve nenhum respeito Aí, gente Começou nas brincadeirinhas Mão vai Mão vai, mão vem E aí foi E aí foi E aí começa o negócio Gente, eu sei que quando começa a entrar esse negócio Eu sei que dói tanto E eu peço pra parar Porque, gente Não dá Pô, doeu muito E aí, tipo Ah, a gente indo com calma Tá, o negócio entra Moço Na hora que entra o negócio Aí tá Começa E quando cuida que não há camisinha Coisa Aí, meu Deus do céu E agora Aí, bem Foi bem Se eu não me engano Se eu pegar a outra Se eu não me engano Aí, a gente saiu Lá do quarto A gente foi pra sala Do hotel, tá Minha mãe dentro do quarto Do outro, né Fez a cena, gente E a gente lá E continuou E tal, tal Aí, no dia seguinte A gente falou A gente falou, não Ele falou Ah, comprar pelo dia seguinte Pra você e tal Aí, eu fui bem Tomar pelo dia seguinte Aí, bem deu o resultado Que deu E, gente Eu lembro que No dia seguinte Eu olhei na minha calcinha E tinha meio que Um borrãozinho de sangue Menina Quando eu vi aquilo ali Eu fiquei desesperada Fiquei desesperada Mas eu nem... Eu falei, não Deve ser normal, né Porque deu ali e tal Sangrou Mas normalmente acontece E aí, foi isso, gente Aí, depois de um tempo Descubriu a minha gravidez Não acredita, mulher Foi essa furonfada aí Deu minha gravidez E foi assim, gente Minha primeira vez Bem cortada Pra não ter detalhes Mas é isso Espero que você gostava Desse papo íntimo Aqui entre a gente Vou tentar fazer mais Com frequência Se vocês gostarem Comente o que vocês acharam Me sigam no meu Instagram E é isso Beijos Espero que eu tenha ajudado vocês Tchau, tchau Fui